Olá pessoal, meu nome é Hércules, bem-vindo ao canal. Pessoal, comprei e vou testar o compressor de ar portátil de pneu com bateria recarregado. Tudo está embalado direitinho. É um compressor de ar com inflação inteligente. Pode colocar a pressão pré-definida. Ele desliga automaticamente ao atingir a pressão desejada para o pneu. Cabo USB para recarregar. A mangueira para calibragem. O manual de instrução. E veio quatro adaptadores. Ele faz calibragem de bicicleta e de boias e colchão inflável. Aqui é o local onde você vai adaptar a mangueira de compressão. Aí esse local já vem para carro e moto. Mas já tem outros aqui que você pode usar para adaptar. Para você inflar bola. Esse daqui para bicicleta. E para boia, colchão inflável. Olha, interessante, né? Botão liga e desliga. Desliga aqui, olha, de boa. Aí pessoal, o desenho indicando para você escolher o que você quer calibrar. Olha, está vendo? Aqui, no caso, está a moto, né? Esse botão aqui, para você ir mudando. Para bicicleta. Bola e carro. Bola e carro. E esse botão você... Aí ele já vem com a calibragem padrão 36, pneu de carro. Aí você pode apertar nesse botão aqui e ir diminuindo ou aumentar. Esse LED é bom porque ele facilita a gente olhar a leitura da pressão em tempo real, né? Muito bom. E esse botão aqui tem uma lanterna aqui para você precisar de calibrar o pneu à noite, olha, no lugar em que não tenha muita iluminação. Vai facilitar você achar o pino para conectar a mangueira. Ela é forte. E para usar essa luz em caso de emergência, né? Dá para outras ocasiões, muito legal. Muito bem pensado. Mas, pessoal, depois que utilizar o calibrador portátil, já pensaram também para poder preservar o bocal aqui? E ele nunca deteriorar ou oxidar, né? Com o tempo, fizeram o espaço aqui, olha, para você encaixar a mangueira para ela durar mais tempo, né? E não estragar. Legal. Ele é pesadinho. Deve pesar mais ou menos uns meio quilo, 450 gramas. Mas é porque tem duas baterias de litio aqui. O fabricante, que essas duas baterias dentro do compressor, é justamente para ele suportar mais longo tempo, trabalho. No caso, se você precisar de usar a lanterna, ela pode durar até 10 horas. E a vantagem dessa bomba de pneu é que sem fio, né? E você pode levar para onde você quiser. É só recarregar, deixar dentro do carro, em algum lugar. Utilizar sem se preocupar e ter que achar tomada para usar, no caso de outros compressores que precisa de ligar a energia, né? Então, pessoal, agora eu já mostrei e fiz um box dele aqui. Agora eu vou fazer o teste. Vou lá fora para poder fazer o teste do pneu da minha moto lá. Beleza? Bora lá? Então, pessoal, agora eu vou fazer o teste aqui no pneu da minha moto. Olha, aqui está no carro, mas eu vou selecionar para a moto. E vou colocar, geralmente eu coloco a calibragem dela no pneu dianteiro para 26, mas eu vou colocar 26,5. Porque quando você tira a mangueira de calibragem, sai um pouquinho de ar, entendeu? Aí para compensar essa saída de ar, eu vou colocar 26,5. Beleza? Esse compressor de ar é o mais barato que eu encontrei no site da Amazon. Agora vamos testar para ver se ele realmente funciona, né? Eu só tinha feito um teste com ele antes de gravar, entendeu? Aqui no meio você aperta para fazer a calibragem. É o barulho típico de qualquer compressor de ar, faz barulho mesmo. Calibra muito rápido, estou gostando. Enquanto o compressor de ar portátil está calibrando, ele aquece um pouquinho. Mas não é nada insuportável que não consiga segurá-lo na mão, entendeu? Já chegou na quantidade certa de calibragem. Vou fazer mais um teste ali no outro pneu, pneu traseiro, para conferir se realmente a bateria vai aguentar mais. Mais uma calibragem. Pneu traseiro eu costumo colocar 35 PSI. 32, 33, 34, 35. Igual eu falei anteriormente, vou colocar 35,5, porque na hora que você tira a mangueira do pino do pneu, sai um pouquinho de ar. Muito pouco, mas sai sim. Para compensar, vou colocar 35,5 PSI. Beleza? Estou deixando no vídeo o barulho do compressor de ar, para vocês verem ele funcionando direitinho, entendeu? Se vocês acharem interessante e queiram adquirir, vou deixar o link na descrição do vídeo e no comentário fixado. E deixem um like no vídeo, pessoal. Muito obrigado. Agora acabou minha peregrinação e ficar procurando calibrador de pneu em postos de gasolina. Aqui na minha cidade, muitas vezes, estão sempre quebrados. E aí você custa achar um calibrador que funcione direito. Já chegou na calibragem ideal. Agora vou apertar o pneu ali para conferir. Aí pessoal, calibrou mesmo. Antes de comprar, eu fiquei na dúvida se o calibrador de pneu funcionaria. Mas funciona direitinho. Passou no teste. Então é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.